Para você que vai trabalhar, nós temos o produto que se encaixa e cabe no seu bolso. É uma Fiorino Furgão 2016 com área de direção completinha, vai trabalhar no conforto. Entrada parcelinhas de 899, já mostra essa Blazer, executiva e automática. Olha a qualidade do produto. Essa é seis cilindros, quer uma quatro eu tenho, passa para conferir. Cameraman, vamos mostrar aqui, é uma Pajero Full, mostra ela. 2015, impecável, turbo, 4x4, diesel, entrada parcelinhas de 1999. Vem comigo meu cameraman, vou mostrar aqui, é um Sentra S. Anote o nosso WhatsApp, não foi combinado não. 9-7-4-1-4-1-2-6-3, anotou? 9-7-4-1-4-1-2-6-3, então vamos de Sentra. Sentra 2012, 9-7-4-1-4-1-2-6-3, anotou? Vai tocar de novo? 9-7-4-1-4-1-2-6-3. Já faça o seu cara... Cara chato, né? Camaraman, é 2012, é completinho. Agora, está procurando um Sentra, vai trabalhar no Uber? Vai ficar milionário, porque não quebra muito, tem muita qualidade. Entrada parcelinhas de 7,99. Vamos mostrar essa captiva? É uma Sport 2.4, impecável. Vem para cá, gostou? Vamos negociar e vamos ajustar o preço para você. Entrada parcelinhas de 8,99. Já dá um deixa no golzinho, trend, único dono? Só não tem o ar. Entrada parcelinhas de 6,99. Meu, Camaraman, vamos mostrar Fit 2012? Mostramos 16, vamos mostrar 12. Automático, único dono. Com kit multimídia, entrada parcelinhas de 7,99. Olha que um Ninho Sport 1.4. Esse aqui, meu amigo, parece um ovo Maltini, né? Olha que bonitinho, aquele canarinho. Canarinho aqui, né? Vai voar, porque ele sai da gaiola. Entrada parcelinhas, 7,99. Palinho 15, vai. Esse carro aqui a gente consegue fazer 100%. Mas vou dar um exemplo. Entrada parcelinhas de 6,99. É 2015, olha o produto. WhatsApp, 974141263. Essa Megane 2011 Flex completinha. Entrada parcelinhas de 6,99. É um Siena 2008. Entrada parcelinhas de 4,99. Vamos mandar um palinho barato aqui, 97? 6,990 aqui, ó. Entrada parcelinhas de 2,99. Esse Honda Civic 2002 automático. Entrada parcelinhas de 4,99. Essa Mercedinha de 12,990. Por 8,990. Entrada parcelinhas de 3,99. WhatsApp, 974141263. 974141263. Não vamos perder nenhum negócio. Vila Real Veículos. Cada mergulho é um flash. Toma uma aguinha. Voltamos já.